A CIDADE NO BRASIL 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 CLASS PEDRO A CIDADE NO BRASIL PEDRO SE Depois AQUÍ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não só eu e a Adriana, como o Lázaro, o Milen e o Paulinho Serra. São atores bacanas e pessoas bacanas. Teve uma combinação de energia muito boa. Aliás, a gente não falou em entrevista nenhuma, eu queria falar aqui, da Rose, nossa produtora de elenco. Porque a gente está falando tanto de um elenco tão harmonioso, com certeza passa também pelo critério dela, da Rose Costa. Ali no filme tem um momento crucial que praticamente muda a vida de todos, da família, de todos que estão envolvidos. Eu queria fazer um paralelo e saber, na vida artística de vocês, qual foi esse momento que mudou a carreira ou que fez vocês entrarem para a carreira artística? Eu, dentro do meu ofício, já trabalhando há muitos anos como atriz, teve algo ali que deu um clique na minha vida, uma transformação que foi trabalhar com um diretor de teatro, um grande diretor-mestre chamado Amira Dard. É, o Benjamim. É, ele... Cara, eu sou um apaixonado pelo cinema, eu até falei aqui na entrevista, desde que eu fui, minha tia me levava para ver teatro, quando eu fui ver os filmes dos Trapalhões, era uma coisa que eu não podia dividir com muita gente, que era uma coisa que eu não vislumbrava, eu não me vi, eu não via ninguém no meu entorno. Então, eu achava que era uma coisa muito distante. Ser ator. Ser ator. Então, mas eu acho que o clique foi quando eu entrei, eu fui me desafiar a primeira vez. Foi numa escola que eu estudava no Divina Providência, ele tinha lá um Mostra Seu Talento, e tinha um festivalzinho de esquete, e a menininha que eu era afim na época, ela levantou a mão pra fazer esse esquete, eu levantei junto só pra ir atrás dela. E ao mesmo tempo foi, porque foi tudo um acaso assim, pô, vou atrás dela e vou, enfim, ver o que é isso aí, como é que é ser ator, como é que está no palco, como é que está diante de pessoas. E ali foi, eu vou estar, desde aquele momento ali, eu, por mais que eu tivesse feito outras coisas, assim, era tudo em prol de ir pro teatro, de ser ator. E aí, as conquistas foram puxando os desejos, os sonhos e as realizações. É. Pra você, Babu, eu fiquei muito animado quando eu soube do projeto do Maguila, que você estava envolvido, você queria saber se está acontecendo, como está acontecendo. Graças a Deus, a gente conseguiu já fazer toda a parte burocrática, né? Eu já comecei há dois dias atrás o processo de... Eu tentei começar no ano passado, né? Mas como a gente teve essa coisa, de fazer cinema no Brasil é muito difícil. E também eu comecei a fazer novela, então, e tive uma lesão, né, fazendo a preparação, então eu tive que ficar um tempo parado. Aí quando eu me recuperei, eu estava fazendo novela e retomamos agora, né? O filme também conseguiu uma nova força. E aí a gente começa, comecei antes e ontem, fazer, emagrecer. Já que o Timaya me deu, o Maguila vai tirar. Lázaro, esse é o seu primeiro vilão, né? Queria saber por que esse especificamente? Porque você já deve ter recebido outras propostas pra ser vilão, mas... É, acho que por estar saciado de falar de heróis, que é um lugar que eu gosto muito de estar, saciado de falar dos anti-heróis, mas principalmente por causa do roteiro, por causa da história. É, é um gênero de filme que eu acho que a gente faz pouco aqui no Brasil, suspense com essas pitadas de comédia. É, e é um personagem que discute um tema que eu queria muito discutir, poder discutir no cinema, que é a justiça feita com as próprias mãos, e violência. Só que sem ser exatamente um filme violento, né? Essa é uma das qualidades do filme, inclusive. Pra mim é um desafio, porque é um lugar que eu não estava acostumado a trabalhar, mas ao mesmo tempo um lugar de muito aprendizado. É, mas você sabe que eu não pensava na vilania do personagem quando eu estava fazendo, eu pensava mais no extremo que se pode chegar por uma paixão. Ao invés de pensar na vilania, no ato que ele ia fazer, eu pensava mais assim, como essa grande paixão por futebol que um monte de gente tem que eu não tenho. De excesso, né? Ele gosta em excesso de futebol, ele gosta em excesso dos animais, etc. E é um lugar que eu não entendo, às vezes eu vejo uma torcida de futebol, eu vejo gente chorando, gritando, se acabando, e eu fico fascinado, mas não sou assim. E eu pensava muito nisso. Você teve alguma história engraçada com os animais no set, e pro Marcos, como foi fazer os animais atuarem? Porque tem uma hora ali que eu falei, nossa, esse cachorro merece um Oscar, assim, impressionante. Muito que você gostou. Ah, todo dia era um desafio com eles, né? Tinha dia que eles tinham que demonstrar agressão, e eles estavam muito afetuosos. Tinha dia que eles tinham que estar acordados, e eles estavam dormindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que mais me surpreendeu nesse processo foi entender que pra você treinar um animal como esse, pra demonstrar agressividade, o processo é exatamente o oposto. É compremiação e afeto. Por exemplo, no momento que os cachorros rugem muito fortes, o treinador só tá do lado da câmera fazendo assim com a mão. E isso, pra mim, foi surpreendente. É um comando. E acho que o Marcos pode falar melhor. E aí, filmar é difícil, porque eles foram treinados, e eles agem a comandos. E eles têm que ver o treinador. Só que eles têm que fazer, demonstrar agressividade pro ator. Então, você tem que encontrar pontos onde colocar o treinador, os pontos de câmera. É um jeito totalmente diferente de filmar. Normalmente, você tem dois atores, você sabe como decupar uma cena. Quando você tem um animal que vai ter que ser enganado, de certa forma, você precisa trabalhar isso, inclusive, tecnicamente. Então, as cenas com cachorros, quase todas, todas foram desenhadas, foram decupadas. A gente sabia os pontos de vista. Sabia onde colocar, a cada plano, a gente sabia onde colocar o treinador, onde colocar o que usar pra que o cachorro ficasse parado, onde a gente tinha que ficar parado. Então, foi muito difícil. Fico muito feliz que você diga isso, porque nós tínhamos, inclusive, três cachorros pra fazer um só. Porque, às vezes, o cachorro cansava e a gente não respeitava o tempo dele. Então, tinha um dublê dele pra fazer a última cena. O dublê dele é ótimo. O que faria vocês assistirem O Mundo Cão? Vocês leram a sinopse, viram o trailer? O que despertaria a curiosidade de vocês, como espectadores, pra assistir O Mundo Cão? Ah, eu acho que, assim, ser um filme surpreendente, que a cada 15 minutos tem uma virada. Você acha que a história vai pra um lugar e ele vai te surpreendendo. E esse prazer de você descobrir novas coisas a cada minuto é uma coisa, pra mim, importantíssima pra gostar de um filme. Acho que é de um cineasta, que traz um sabor novo pro cinema brasileiro. O Estômago é um filme que eu admiro profundamente. tem um elenco que tá entregue, tá muito bem, com personagens que são surpreendentes também. Acho que tem tudo pra ser um bom entretenimento e, além de tudo, trazer reflexão. Que é o que eu busco no cinema também, completamente. Lázaro resumiu muito bem. E tem mais uma coisa que eu acho que é fundamental. Ele vai te emocionar, ele vai te fazer rir, ele vai te fazer viver intensamente aquelas duas horas que você for passar no cinema. Então, acho que é bem evidente que é um filme que vai deixar as pessoas vivas, muito fortemente vivas. Bom, eu queria, pra encerrar, que vocês mandassem um recado pro pessoal da Estela Vista pra ir assistir o Mundo Cão no cinema. A Estela Vista, baby. Eu queria falar isso. Fala, vai, vamos fazer. Você começa, né? Não, mas você, eu vou fazer só a Estela Vista, baby. Dia 17 de março, Mundo Cão nos cinemas. A Estela Vista, baby. A Estela Vista. A Estela Vista, baby, né? A brincadeira é essa. Ah, maravilha. Então, A Estela Viva. A Estela Vista. A Estela Vista. Quero... A Estela Vista. Eu quero convidar... Com sotaque. Você com sotaque. Convidar vocês pra assistir o Mundo Cão, o nosso filme. Marco Jorge dirigiu, diretor do Estômago. No elenco, eu, Adriana Esteves, Babu Santana, Milen Cortais, Paulinho Serra. Um elenco maravilhoso a partir de 17 de março nos cinemas. Algo mais? A Estela Vista. Um elenco maravilhoso a partir de 18 de março, eu já... Obrigado.